Essa é a linha 802 com o meu amigo Zenóbio Pereira, vou subir aqui para vocês verem aqui Olha aí o meu amigo Zenóbio Pereira aí Vamos junto aí, CMTC, Oboía Municipal de Transporte Coletivo, Garagem Barra Funda, GBS E a sua cidade vira dele, até o fim, até o fim, vamos juntos Então ele está aqui conduzindo o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF1721 Ano em modelo, ano de fabricação 2019 e modelo 2014 Mas mais tarde o senhor vai estar lá no Youtube, um abraço lá ao nosso amigo Laércio Dart É um abraço lá O chá e o Taguaíra, o licito, sabe o que é? O chá e o Taguaíra, o licito